Alunos de uma escola municipal de Mariópolis participaram de uma aula diferente nesta semana, com foco na educação ambiental. Durante o plantio de mudas de árvores, as crianças ficaram encantadas em poder ajudar o meio ambiente. Eu achei muito legal, como nós plantemos, eu plantei mais seis por aí. Eu achei muito legal também nós ter a oportunidade de plantar aqui. Foi legal, é importante para a gente, que somos ainda as crianças, aprender mais com os adultos. Eu plantei ameixa, goiaba branca e amora, foi muito legal. A gente ainda aprende bastante como plantar, como cuidar das árvores, é muito divertido também. Foi bastante legal ver a gente plantando as coisas e aprender um pouco mais. Cerca de 150 mudas de árvores foram plantadas pelos alunos. A ação foi promovida por uma cooperativa que está sendo instalada na cidade de Mariópolis. A gente está em fase de construção aqui da unidade. Esse local que a gente está aqui vai ser o nosso escritório administrativo. Então, a gente vai fazer mais plantios aqui para também estar arborizando o local. Então, esse local aqui é o local do nosso escritório e o local da parte de baixo ali é a parte da unidade que está em fase de construção. A professora, que acompanhou os pequenos na prática, ressalta a importância de ações como estas para o cuidado com o meio ambiente. Eu acredito que é uma forma deles ter contato com a terra, descarregar energias. E eles gostaram também de fazer parte do grupo, onde vai ficar plantadas as árvorezinhas deles, onde eles vão podendo futuramente ver onde que eles plantaram e o bem social e o bem também para a natureza e para o meio ambiente. A parceria entre a cooperativa e a escola vem de encontro com as ações desenvolvidas em Mariópolis. A gente se sente muito feliz, principalmente que está envolvendo as crianças das escolas. A empresa que está chegando em Mariópolis, Copa e Tradição, fazendo essa ação que é super importante para o nosso município.